Se você é membro do projeto, você já ouviu e sabe alguma coisa sobre accountability. Se você teve vontade, pode perguntar para o senhor, o quê? Qual a palavra? Accountability é uma palavra inglesa que poderia ser traduzida por prestar contas. E de vez em quando eu ensino aqui sobre o que é accountability. É mais do que prestar contas. É uma daquelas palavras inglesas que você não consegue traduzir com toda a amplitude que ela tem. Então a gente traduz por prestar contas, mas prestar contas também é uma expressão que pode ser traduzida com outras palavras no inglês. A palavra accountability é uma palavra muito específica. E muito densa, que não significa só prestar contas, mas significa ter a responsabilidade, o encargo, e trazer à existência, respostas, soluções, condutas, ações. E diz respeito a uma característica de Deus, de responsabilidade. Inúmeras vezes nós vemos em nós mesmos ou nas pessoas à nossa volta, algumas limitações e uma passividade. E geralmente essas passividades ou essas ações de passividade, elas são seguidas de algumas justificativas. Mas eu não sabia. Ou então, mas isso não é responsabilidade minha. Ou então, ah, mas eu não posso. E no nosso dia a dia, inúmeras vezes, nós deixamos passar oportunidades em que poderíamos não só prestar contas, mas ser o canal de respostas, de soluções, de ações, porque a gente ou transfere a culpa, ou se vitimiza, ou então a gente acha que não tem nada a ver com a gente. O que é isso? Eu não sou daqui, não. Eu não tenho nada com isso. E accountability é uma palavra que nos leva a um entendimento de que Deus deu a cada um de nós uma porção de governo. E só a palavra governo já é suficiente para você entender que não trata-se apenas de prestar contas, mas de governar sobre aquilo. Quando Deus, com todos os seus atributos, suas características, seus princípios, Ele deu ao homem um decreto, você vai dominar sobre todos os animais, você vai governar, você vai multiplicar. O Senhor entregou a nós, como seres criados por Ele, capacidade de governo. Mas a gente, muitas vezes, diz assim, mas eu não sei, eu estou orando, estou orando, estou orando, estou orando, estou orando, estou orando. E passa mais um ano, é, eu estou orando, eu estou vendo o que Deus tem, o que Deus quer, né? E assim, inúmeras vezes, eu e você somos as pessoas que deveriam já ter tomado um passo e não orado. A gente ora para perguntar ao Senhor alguma coisa, ou a gente ora para receber do Senhor alguma coisa. Mas inúmeras coisas nós já recebemos do Senhor, e inúmeras coisas a palavra já nos disse, nós não precisamos ir a Ele para saber, nós não precisamos esperar para ver se Ele vai falar. Uma série de coisas o Senhor já designou, o Senhor já determinou, o Senhor já concedeu, e que estão na nossa esfera de responsabilidade de governo, e que eu e você é que temos que tomar uma iniciativa, ainda que ninguém mais tome essa iniciativa. E uma palavra, ou um personagem, um elemento, um ofício, uma função, é um elemento do reino de Deus que expressa bem tudo isso que eu estou dizendo acerca de accountability, accountability é sacerdote. A figura do sacerdote é a figura que acampa todos esses elementos que eu estou expondo para você de governo, de responsabilidade, de não passividade, mas proatividade. E nós somos uma nação, nós somos um povo brasileiro muito acomodado, muito dado a desculpas, a justificativas, ou a transferência de responsabilidades e transferência de culpa. Essa é uma característica que eu e você precisamos saber e precisamos cuidar, porque senão nós vamos prestar contas ao Senhor de muitas coisas que não vai adiantar levar justificativas. E vamos prestar contas ao Senhor. Quando o Senhor trata no seu reino e traz para a vida da igreja, traz para a terra a figura do sacerdote, Ele está trazendo exatamente esses elementos, esses atributos que Ele concedeu a nós, de condição de governo, de atividades ou de proatividades. E você já conhece bem essa palavra sacerdote, ela é muito conhecida na igreja católica, é o padre. Alguns lugares têm mais costume de chamar o sacerdote, está ali. E não só o padre, mas o bispo, o arcebispo e até o papa é conhecido como sacerdote. E ficou essa imagem, sacerdote, para nós, são aquelas figuras da igreja católica. Mas se nós olharmos o universo evangélico, o pastor é um sacerdote. Não temos o costume de chamar os pastores de sacerdotes, mas o pastor é um sacerdote. E não só o pastor, mas aqueles que atuam nos mais diversos ministérios do corpo de Cristo, atuam porque são sacerdotes. Não é difícil ir construindo o entendimento disso para que isso gere fruto em você. Sacerdote é o personagem que concentra nele as características do accountability, as características de alguém que vai não só prestar contas, mas vai governar, vai agir, vai trazer respostas, vai trazer ações, vai trazer soluções. E o mundo está cheio de pessoas precisando de respostas, mas poucas pessoas dispostas a ser quem traz as respostas. E é possível que uma série de coisas estejam limitando a gente a agir assim. Uma delas é a própria formação neurológica, as sinapses que não foram bem cuidadas, elas não foram bem consolidadas, elas deixam de funcionar, elas são podadas, e você vê lá na frente um adulto que assim, ah, hein, ah, oh, não sabia, ah, quem, eu, eu não, oh, eu não, 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 Deus me livre. Sempre com medo, sempre fugindo, sempre escapando, sempre pondo para o outro fazer, e assim a vida vai sendo afetada, a família vai sendo afetada, a sociedade vai sendo afetada, e o reino de Cristo, o reino de Deus, a igreja vai sendo prejudicada. Eu e você, aonde estamos, não importa qual profissão, não importa qual família, não importa qual cidade, qual idade, qual condição, eu e você somos chamados a ter atitudes de proatividade, e a palavra que nós estamos estudando para isso é sacerdote. Quem é o sacerdote na Bíblia? Quando nós estudamos na palavra do Senhor sobre o sacerdócio, o Senhor nos ensina, primeiro, que o sacerdote é aquele que atua na mediação. Sacerdote é um personagem que atua na mediação, e como mediador, ele atua na intercessão. Intercessão não é exatamente assim, eu chegar lá para alguém e falar assim, rapaz, faz para ele, não, olha só, ajuda ele, rapaz. Isso pode ser chamado de intercessão, mas a intercessão bíblica, ela é mais do que isso. Oh, gente, por favor, ajuda ele, faz isso lá, quem sabe, não é essa intercessão só de mendicância, o sacerdócio, a ação do intercessor é de ir a quem é a fonte, quem é a autoridade, e colocar os parâmetros do porquê ele vai servir aquele outro a quem estamos intercedendo. Isso funciona na oração, eu não chego para Deus como intercessor, e fico, oh, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, oh, Senhor, olha, oh, Deus do céu, isso não é ser intercessor, eu vou para diante de Deus, a Tua Palavra diz isso, isso, isso. O mundo espiritual funciona assim, 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 o Senhor não está cego, o Senhor não está absurdo, o Senhor não está, não querendo fazer, o Senhor não está atrasando nada, eu venho aqui em Teu nome e declaro que esses elementos da Tua Palavra, as promessas, os decretos, os princípios, em favor do outro que não vê, não enxerga, não consegue, não tem forças, eu venho em nome do Senhor, em favor dEle, declarar Tuas promessas, declarar Teus princípios, declarar quem Tu és, declarar o que Tu podes fazer e dizer, faça, Senhor, por Ele, em nome de Jesus eu oro. O intercessor, Ele é alguém do accountability, não apenas presta conta porque resolveu ajudar ou não se omitiu, mas alguém que governa e quem governa sabe as leis, sabe os princípios, quanta oração nós já julgamos fora, oh Senhor, Tu está vendo, Senhor, e eu quero que você preste atenção não apenas no meu teatro aqui, ou na minha ironia, mas em como isso pode estar acontecendo na sua vida, como nossas orações podem estar sendo assim, oh Senhor, meu Deus, coitado, oh meu Jesus, ajuda Ele. Eu e você precisamos ter discernimento do Senhor para sermos sacerdotes. Alguém que vai intermediar, alguém que vai interceder, mas chega como um advogado diante do juiz, não com pedidos, tem dó rapaz, puxa vida, olha, coitadinho dele, não, está escrito na lei, assim, 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 eu venho reivindicar isso, isso, porque é direito, é princípio, autoridade, e eu estou ministrando a você que sacerdote é uma figura do reino de Deus, e nesse dia dos pais, não há ninguém que absorve ou que encarna esse personagem mais do que um pai, e se é pai, é marido. E nós estamos num tempo onde nós estamos vendo a maioria, ou grande parte desses pais delegando as coisas, entregando as coisas, repassando as coisas, não sabendo o que falar, não sabendo o que pedir, não sabendo o que orientar, e Deus nos concedeu, nos constituiu como sacerdotes. E nessa manhã, eu e você somos desafiados a avaliar nossa vida, senhor, como eu estou vivendo? Contratamos uma determinada empresa, e nessa empresa alguns funcionários prestando um serviço, inúmeras vezes nós tivemos que ir lá e dizer assim, mas não dá para fazer isso assim, não dá para fazer desse jeito, não pode fazer, olha, muda isso aqui, não pode ser assim, precisa ser daquele outro jeito, e ó, é mesmo, desculpa, é mesmo, o tempo todo a gente tinha que ir a essa empresa, isso acontece o tempo todo também, para dizer assim, não, não é isso, por que não fez desse jeito, por que fez desse jeito, aqui não está tão bom, isso poderia ser da outra forma, se eu e você contratamos alguém, é pensando que essa pessoa vai ser competente para, na sua accountability, não apenas prestar contas, mas governar, trazer o que tem que ser feito, numa empresa, os diretores, os gerentes, os funcionários, são contratados para executar aquilo que ele é capaz de executar, não para ajudar o chefe, agora, o que mais, o que eu faço, o que mais, o que mais, não pediu nada, não falou nada, isso não é comigo, isso não é do meu departamento, pessoas que têm proatividade, pessoas que têm, são visionárias, pessoas, sacerdotes, eu estou trazendo esses elementos, a própria palavra accountability, que não está na Bíblia, mas o seu princípio está, não para te lembrar de coisas físicas, de como ser melhor funcionário, de como prosperar mais nessa terra, mas para nos lembrar de que Deus estabeleceu sacerdotes e existem características divinas sobre sacerdotes, e essa do governo é inegociável, a palavra do senhor diz em Hebreus capítulo 5 verso 1 ao verso 3, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 5, geralmente quem é mais acomodado ou quem sabe que precisava tomar uma atitude e não toma, ao ouvir palavras assim, tendem a não gostar, ah, não sei, não é assim também não, cada um é de um jeito, nem todo mundo é isso, não é isso? Mas eu estou dizendo em nome do senhor Jesus, que o senhor declarou algo de governo sobre a minha vida e sobre a sua vida, e se eu e você formos omissos, não só nós prestaremos conta disso, como nós vamos sofrer os danos uma vida inteira, e não só uma vida, as próximas gerações, eu preciso saber qual a minha posição como sacerdote, e isso não envolve só os pais, Hebreus capítulo 5, verso 1, em diante diz assim, todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que estão errados, visto que ele próprio está sujeito a fraqueza, por essa razão, ele deve oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, assim como pelos pecados do povo, essa é a figura do sacerdote dentro da realidade do antigo testamento, aquele homem, descendente de Arão, os levitas, descendentes de Levi, que foram escolhidos, uma tribo escolhida para o ministério sacerdotal, e eles eram responsáveis por levar a oferta do povo a Deus e trazer a bênção de Deus para o povo, e até hoje nós vemos pastores assim, no contexto católico romano nós vemos padres, nós vemos os arcebispos, o próprio papa como alguém que representa Deus, e realmente Deus tem pessoas nessa terra que trazem da parte dele para o povo alguma coisa, ou que leva do povo para Deus alguma coisa, são mediadores, são intercessores, eu e você temos necessidade de interceder por algumas pessoas e alguns motivos na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, isso é bíblico, mas ninguém pode se esquecer de que em Jesus o sumo sacerdote, o sacerdote acima de todos os sacerdotes, um propósito se cumpriu, o Senhor se apresentou como sacerdote e ao mesmo tempo como a oferenda que o sacerdote ia oferecer a Deus em nome do povo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e ele, o cordeiro imolado, se fez oferta por nós, mas ele é o sacerdote em nosso lugar e ele, com o seu sacrifício, rasgou o véu de alto abaixo, você já ouviu essa expressão? O véu se rasgou de alto abaixo, o véu que separava já não separa mais, porque no lugar onde o sacerdote podia entrar para levar as oferendas a Deus, no altar do Senhor, no Santo dos Santos, havia um véu, uma cortina grossa, vermelha, fechada, e ele só poderia entrar ali uma vez por ano, ninguém mais poderia entrar ali, mas quando Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós, o véu foi rasgado de alto abaixo, isso é, o Espírito Santo vem morar dentro de nós por causa do novo nascimento e agora eu e você nos tornamos sacerdotes de Deus, não dependemos mais de um único homem que vai a Deus em nosso lugar, ou traz de Deus alguma coisa para nós, nós agora temos acesso, livre acesso à presença de Deus e ele nos fez sacerdotes, o sacerdote é o que media, é o que produz a intercessão e não só aquele personagem do Antigo Testamento, não só os personagens de hoje como eu, pastor dessa igreja, intercedendo por sua vida ou trazendo nessa mensagem algo da parte de Deus para sua vida, funcionando como sacerdote, mas também você na sua instância pessoal, familiar, agora sacerdote que entra diante de Deus e vai trazer de Deus alguma porção para pessoas à sua volta e vai levar para Deus alguma porção das pessoas que estão à sua volta. ministério, encargo, responsabilidade, accountability. Além de mediação e intercessão, Malaquias capítulo 2, verso 7, leia comigo Malaquias 2, 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução porque ele é o mensageiro do senhor dos exércitos. O texto sagrado traz características de um sacerdote. Alguém que tem palavra de conhecimento. Sei, não. Ah, não é comigo, não. Ah, eu não posso, não. Eu não tenho nada com isso. Ah, isso é responsabilidade de fulano. Coisas que estão fora da dimensão do accountability. A gente precisa mudar isso na nossa vida. Eu não sei quem seria responsável, mas como eu posso ajudar? Eu estou sem forças, eu estou sem ânimo, eu não sei nada sobre isso, mas o que eu posso fazer? Traz para mim deixa eu ver porque eu sou um sacerdote ou eu vou levar isso para o senhor ou eu vou ter do senhor alguma coisa para trazer para isso. Quantos pais não tiveram, nunca tiveram uma palavra de conhecimento, de sabedoria, uma palavra de instrução para os seus filhos? você vai ver, tomara que quebre a cara, você vai lá, vai lá. Ó, vira lá com a sua mãe, vira lá com a sua mãe. Você conhece essas frases? Você já ouviu essas frases? Isso, pastor, fala para os homens, fala para os homens hoje. Isso, pastor. Fala. Isso mesmo, pastor, precisava dessa palavra, viu? Leia comigo primeiro a Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. quem? Quem? Você poderia só ler lá, olha, voz, e responder, mas fica esperando, porque provavelmente é assim, outras coisas, outras áreas da vida, fica esperando, não sei, quem? Ouviu? Ah, passou. E eu não quero apenas teatralizar alguma coisa, ou ser uma pessoa que está hoje de manhã trazendo uma palavra, aí vem um irmãozinho no final, e falou assim, pastor, bateu hoje, hein? Não, 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 eu não quero, eu não quero ser essa pessoa, eu sou um sacerdote do senhor, dizendo assim, acorda, desperta, tem um mundo de coisas que você pode parar de orar que Deus não vai responder, enquanto você não tomar as atitudes que precisam ser tomadas, quais são as coisas, senhor, que são minhas, meu governo, ah, porque é meu pai, porque é meu tio, porque é minha família, porque é o Brasil, porque é o governo, não, não, senhor, tem coisas que eu vou fazer, e o sacerdócio era o ofício de alguns no Antigo Testamento, mas por Jesus, vocês, vós, e aí você pode usar mais do que o vós ali, ou você, você pode dizer como alguns disseram aqui, eu, eu fui feito geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu sou esse sacerdote, se eu não estudei, se eu não aprendi, se eu não tenho recurso, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho esse recurso, eu não tenho, eu tenho o Senhor, e eu posso ser quem vai descobrir onde está o recurso, mas eu vou mudar, eu vou tomar uma atitude, Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz, e nos constituiu, diga comigo, nos constituiu, Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 6, diga mais uma vez, e nos constituiu, diga, e me constituiu, reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai, a Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém, Ele nos constituiu, sacerdotes, você não é frequentador de igreja, você não é um da religião dos crentes, você não é um pobre coitado, você não é só um funcionário, você não é só um engenheiro, você é um sacerdote, e esse mundo precisa de sacerdotes, as pessoas que estão a sua volta precisam de alguém que traz algo de Deus para eles, ou alguém que leva o que eles precisam até o Senhor, eu e você fomos feitos sacerdotes do Senhor, o sacerdote que intercede, Paulo escreve aos romanos e diz, portanto irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto racional, Senhor, eu sou quem oferece ao Senhor, eu sou quem leva ao Senhor, eu sou quem toma atitudes diante do Senhor, Paulo escreve ao Timóteo e diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade, eu e você com muita facilidade vamos ver as notícias essa semana e vamos nos indignar e vamos reclamar e vamos talvez até com muita ira contra fulano e ciclano que eu não vou falar o nome mas você sabe e eu e você nos levantamos como é que pode Senhor, como é que pode eu e você somos sacerdotes e o tempo todo o Espírito Santo pode nos dizer pode nos lembrar filho, então transforma a sua indignação em uma intercessão Senhor, eu sou teu sacerdote nesse Brasil e Satanás não vai se irandar assim os tronos das trevas vão cair até na outra nação lá que estão fazendo a mesma coisa Senhor, naquela nação eu estou orando por aquele povo eu estou intercedendo Senhor, que venha luz que venha graça que venha recurso que venha salvação eu estou orando porque diz na tua palavra Senhor, tenha misericórdia Deus já tem misericórdia Deus é misericórdia eu não preciso de novo ficar chegando Deus Senhor, dá licença Senhor, tenha misericórdia Deus não é essa a intercessão a intercessão Senhor, eu venho aqui em teu nome e uso a minha voz nesse mundo com a autoridade que o Senhor me deu para dizer não é legal não é justo não é correto Satanás eu te repreendo em nome de Jesus Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus que caia por terra os tronos as legalidades de Satanás nessa nação sacerdote e quantas coisas na sua casa ah pastor já tentei já tentei não faço tudo amos amos assim Senhor, me dê sabedoria tem alguma coisa da tua parte que eu posso trazer para essa circunstância e tem algo dessa circunstância que eu vou levar diante do Senhor Senhor, eu sou um sacerdote o sacerdote é aquele que faz a intercessão o sacerdote é aquele que atua no culto ao Senhor em Hebreus capítulo 9 verso 11 quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes ele atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito não feito por mãos humanas isso é não pertencente a esta criação ele não entrou por meio de sangue de bodes e novilhos entrou no santo dos santos uma vez por todas por seu próprio sangue obtendo assim eterna redenção da mesma forma Jesus que o Senhor entrou no santo dos santos hoje eu entro nesse lugar isso é culto mas eu vou ao culto eu frequento hoje eu não tenho nada eu vou acordei acordei mesmo vou vamos lá tem muito tempo que eu não vou hoje é dia dos pais vai ter um negócio lá vamos sim anima anima já ouviu essas frases também não eu sou um sacerdote accountability eu tenho que prestar contas e prestar contas não é só levar lá um relatório é exercer governo eu estou indo à frente e se ninguém foi na reunião de oração eu estou indo orar e eu oro por eles eu estou eu estou orando eu estou ofertando eu estou dizimando eu estou ensinando eu estou lendo a bíblia eu estou buscando e eu vou ser canal do Senhor para que outros recebam do Senhor eu sou um sacerdote nessa manhã o Senhor chama os pais são sacerdotes vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas ensino condução palavra profética e nós estamos ministrando a cada pai hoje mudanças significativas no jeito de ver ver a si mesmo ver o reino mudança significativa nas atitudes eu vou buscar do Senhor eu não sei eu não tenho mas eu vou buscar do Senhor eu vou trazer para o meu filho eu vou trazer para a minha casa eu vou trazer para os meus familiares eu vou trazer para a minha esposa eu vou trazer mas todos nós somos sacerdotes então as irmãs também eu vou entrar na presença do Senhor tivemos uma semana de oração e de jejum toda manhã às seis da manhã talvez na prestação de relatório prestação de contas a gente possa dizer assim Senhor o Senhor sabe o Senhor conhece todas as coisas o Senhor sabe que eu não dou conta eu não consigo eu não consigo tá bom pastor tá bom pode parar de falar eu vou próxima vez eu vou eu quero ver eu vou ficar aqui toda o Senhor está me vendo não é pastor não 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 se trata de vir aqui não se trata de fazer parte presencialmente e pronto graças a Deus agora tá cheio aqui tá cheio não não se trata disso não é essa minha intenção eu não tenho nenhum interesse nisso irmão nenhum interesse o meu interesse é que você se levante onde Deus te plantou como um sacerdote de Deus e quando o diabo vier se ir andar com você você também vai ter autoridade você sabe com quem você está falando pode ir embora em nome de Jesus autoridade espiritual eu sou um sacerdote eu tenho responsabilidades eu tenho um cargo não apenas para prestar contas para alguém não 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 é para prestar contas para o Senhor não é porque eu tenho medo quem sabe não não Senhor eu estou prestando contas ao Senhor porque o Senhor me deu capacidade de governo e eu não vou ser quem bloqueia impede o fluir de coisas que o Senhor já estabeleceu porque eu fui frouxo porque eu transferi culpa eu quero saber quais são as ferramentas chamado os recursos onde eles estão e eu vou acioná-los eu sou um sacerdote